E agora vamos lá para a redação. Bruno Cavalcante traz pra gente os destaques do portal A8SE.com. Samara Fagundes está de férias, eu soube que ela acordou cedo hoje. Quais são os destaques que você traz, Bruno? Bom dia! Oi, Tamires, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o SESGIP no ar. Uma ótima quarta-feira pra todos. Pois é, né? Samara Fagundes tá de férias, mas tá acordando cedo. Tamires, aproveitando esse último VT que foi sobre saúde, um destaque também do portal A8SE é sobre a saúde, é sobre o programa Mais Médicos. A gente sabe que no mês passado os cubanos tiveram que deixar o nosso estado e já essa semana os 73 médicos já estão aqui em SESGIP. Desses 73 novos médicos, 30 já estão trabalhando nesses 35 municípios que recebem o projeto Mais Médico. A gente sabe que esse projeto aqui em SESGIP são disponibilizadas 96 vagas, 4 médicos desistiram e por causa disso eles tiveram que assinar um acordo de desistência e o Ministério da Saúde já informou que esses médicos que já desistiram será lançado um novo edital pra preencher essas vagas. Tamires, outro destaque também no portal A8SE é sobre o horário do comércio do centro de Aracaju. A gente sabe que no mês de dezembro o pessoal vai fazer as compras de Natal, escolher a roupa pra virada do ano novo e aí sempre na correria do dia a dia não tem tempo. Mas aí não se preocupa porque a Câmara de Dirigentes Logistas já aumentou o horário de funcionamento e é claro que os horários o pessoal pode conferir no portal A8SE. E pra gente encerrar aqui, Tamires, pra quem gosta de música clássica, a Orquestra Sinfônica de SESGIP vai apresentar um concerto no Teatro Ateneu em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da capital, que vai ser comemorado no sábado, no dia 8 de dezembro. O concerto que se chama Matinas da Conceição. Os ingressos já estão na bilheteria e com os valores de R$ 10,00 meia entrada e R$ 20,00 a inteira. Tamires, eu fico por aqui, outros destaques, às 11h50 da manhã, no Balanço Geral Sergipe, com o Ricardo Marques. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Cavalcante, atualizando a gente com os destaques do portal A8SE.com. Bruno, muito obrigada, um excelente trabalho pra você. Amanhã a gente volta a se falar então sobre os destaques do portal. Bom dia!